Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece, menina? Você me conhece? Eu quero ver se você é mais... O que é? Você quer me colocar a palavra na minha boca? Não! Essa mulher relata que por causa da sua vestimenta, ela sofreu aí um pequeno deslize desse homem, pois ele acabou jogando uma piada de mau gosto e veja só como tudo acabou. Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece, menina? Você me conhece? Eu quero ver se você é mais... O que é? Você quer me colocar a palavra na minha boca? Não! Eu passei e você falou! Você acha que só porque eu estou com a roupa... O que? O que? Eu sou obrigada porque eu estou com a roupa puta e seis. Vem aqui, eu vou te acompanhando. Oi, gente. Eu acabei de sair do meu serviço agora às seis horas da manhã. Eu entro onze da noite, saio seis, sete da manhã. E eu resolvi vir com a roupa que estava no meu armário. Eu não queria vir com a roupa do meu serviço e vir com a roupa que estava no meu armário. Aí... Eu desci do ônibus e tinha um cara assidado. Aí começou a falar um monte de merda pra mim, falando que... Falando um monte de coisa, me chamando de um monte de coisa. Eu não sou... Infelizmente, por causa de uma roupa curta, esse homem se achou na liberdade de falar coisas que desagradou essa mulher. Todos sabemos que o ser humano tem a liberdade de usar o que quiser. Mas, dentro dos padrões, também o ser humano não pode julgar alguém por causa da roupa daquela pessoa. Então, esse homem cometeu esse pequeno deslize e a mulher não gostou, ficou muito chateada. Ela está correta. E só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, a nossa reação, nossa opinião. Comente aí abaixo. Mas, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo, se Deus permitir.